Olá Warriors, estamos aqui para gravar mais um desafio, aqui o Sobflix com os meus amigos e a Sara e a minha. Vamos então fazer aqui um jogo que consiste em ver ali uma série durante 30 segundos e depois temos que adivinhar que série é. Parece simples, não é? A coisa aqui é, temos duas ardósias, como podem ver, mostra para eles. Temos duas ardósias e depois, durante o tempo que está a dar a série, nós discutimos apenas com as ardósias, não podemos falar. Discutimos com as ardósias e depois escolhemos uma para mostrar. Por exemplo, a minha não tem nada. Se por acaso eu tive uma ardósia certa, mas não a mostrei, perdemos. E a culpa foi tua, provavelmente. Claro. Pronto. Acho que o jogo ficou bastante explícito. Se alguém tem dúvidas? Não. Sara, tens? Não. Mas eu costumo tens. Não, está fixe. Para mim, pode começar ainda. Para mim, dá-me a jogar. 1. 1. 1. 1. 1. É isso. Já tem? Já tem? Está, sim. Estão mostrando? Os amigos. Nós. Nós. Não mais. Ganhamos 1-1 então. Pronto, acertámos os dois, a série dos amigos, nós. E agora vamos para a segunda rodada. Olha. Olha. Acho que sim. Parou o tempo, parou. Só escreveu aqui para ficar claro. Oh, oh. É que se fossem elas a fazer isso, eu falava. Não, estava. Estava muito pequeno. É verdade. Estão mostrando. 1, 2, 3. Ah, o quê? Giotia. Não. Acho que é bastante... Não pode. Nossa. Não, mas estava a mostrar ali para os telespectadores. Ora, 2-1 para o pão integral. Vou reclamar com a produção que essa imagem não está muito clara. Os cavalos, que eu não sabia qual era a série. Eu vi isto. Eu vi isto. Eu vi isto. Até gravíssimo. Os cavalos, mano. Eu vi isto. Somos nós também. Isto é muito bom. Bem pessoal, está 2-1. Vamos agora para a terceira roda. E boa sorte. O que é isto? Eu vou dizer uma à sorte. Olha, vou meter esta aqui, porque eu vi quando era pequeno. Não estou a gozar? Isto é o quê? Pai, calma, calma. Sabes? Eu meti isto. Isto é mesmo uma série? Sem tangos, se não soubesse nós trazer esta. Pá, ok. Não estou a ser. Já tem vocês. Já acho que é uma, mas se fosse que ia aparecer outro personagem, portanto eu estou a estar. É? Olha, vou meter aqui. Eu acho que é isto, mas eu não tenho a certeza. Não o vi. Eu estou muito mal. É a casa do Jason. Um abraço aí ao Jason. Pauze of Dragons. É a casa do dragão. O que é que escolhe os fotos disto? Sim, senhora. Olha, nós é sempre um dragão. Estas personagens são figurantes? É figurantes. Olha, temos pena. São pagos como os outros? São pagos como os outros? Se já é um gol perder. Não fazia de medo. Pode-se falar à vontade. Deixas falar. Deixas falar. Deixas falar. Deixas falar. Deixas falar. 2x1 para nós. Pois é. Às vezes não dá para acertar. Desculpa, amor. Oh, mete aí. Desculpa outra vez. Sai, sai, sai. Eu não sei, mano. Isto parece a sala de aula. Eu acho que é tipo da Classroom. Já estou. Eu calo. Não estamos aqui. Não, não podemos perguntar qualquer coisa. Mete assim da Classroom. Ainda bem que só possui. Até agora sabia todas. Se calhar, vamos ver então qual era. Mostra aí. 1, 2. Olha. Olha, tu podias seguir este exemplo e ir para lá também. Para as aulas. A ver se aprendes alguma coisa. Cala-te. Estamos a... vacilámos agora. Não faz mal. Está 2x2. Eu sabia. Está 2x2. Podemos perseguir. What? Tens que saber esta não? Isso parece um tribunal. O que é isso? Se eu tiver... Não. Olha, eu vou dar ali. Estão vendo ali aquelas letras? É para que a facia. Posso ver se eu tiver só para parecer todo mundo? Não. Já. Como é que tu? A minha letra feia. Escra aí. Vai lá. Vamos na Fé. Vamos na pista. Já estás. Já. Mais, não sei. Suíta. La Casa de Tófé. Isto é o banco errado. Como é que é? Isto não existe. Ninguém asaltou, é esse pelo menos. Deve ser a nova temporada. Casa da Moeda, se calhar. Não, deve ser a outra série. Deve ser a próxima temporada. A sério? Porque ninguém asaltou. Não, mas é Casa da Moeda, não é um banco. Vamos para a próxima. Está 2-2. Está memorrinho do meu. Casa de Papel. Que fácil, não é? Esta é... Por favor. Olha. Eu não vi. Eu olhei, mas eu não vi. Isto é logo o primeiro episódio. Podes olhar, podes olhar. Mas eu não vi. Mas podes olhar à vontade. Eu já estou pronto. Não, estamos prontos. Isto é mesmo fácil. Então. Não há. Como é óbvio? Como é óbvio? Como é óbvio? 3-2 para o País de Galos. A próxima eu sei. Sim. Sabes todas. Sabes? Eu acho que eu sou aquele ator pela série. Posso arriscar uma? Podes, podes, podes. Não vai ser. Eu vou arriscar. Mas eu acho que ele faz parte desta série. Eu ainda não vi. Será esta? Será? Mano, parece. Parece o ator. Eu também vou para o ator. Olha, pode ser. Então vamos na tua. É? Se for a minha, eu fico triste. Mas se for a tua, eu pago a minha. Não. Então vamos mostrar. 1, 2, 3. Sherlock. 1, 2, 3. Ok. 4, 3. 4, 4. 4, 4. Estou a brincar. Ficam logo. Brinca, brinca. Ficam logo raios rosas. É uma brincadeira. Eu gosto de brincar com vocês. É uma tronada. É uma tronada. 4-4. Bora para a próxima. Olha. Bimba. Vamos embora. Ali a outra também sabe. Esta coisa é fácil. Não é aquela do... Próximo. Prontos. 1, 2. É o último de nós? É. Está 5-5. 5-5. Para nós. Bora ao próximo. Espera, espera, espera. Deixa-me apagar. Olha. Bo, 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 bo. Sim. Isto é uma série de... Queres ver eu a dar uma agora? É do wrestling. Claro. É o Shawn Michaels do wrestling. Se eu acertar, eu vou dizer por aqui. Ok. Já, já. 1, 2. Ah! Pá! Ai, tu descobrestes isso. Eu sabia qual era. É assim. Ah, não sabes. Eu não li. Aqui não sou muito bonita. Ah é, estamos a perder 6-5. E está mesmo a acabar. É o que eu estou aqui a perceber. Secava, secava. Eu estou a relaxar. Até mais. Mas dá um bocado. Não, eu estou só a ver. Fácil. Podem, podem. Podem fazer. Boa. Boa, 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 boa. Isto é aquela série em que eles apanham o livro, não é? É quase. The Environment. Tenho certeza. Eu estou pronto. Vocês estão? Quando estiverem pronto já vivem. Eu confio em ti. Olha uma briga de casal. Ok. Só podem mostrar uma. Dois, três. E já vi. Boa. Eu achava que era Breaking Bad. Ai meu Deus. Bora para a próxima. 8-6 para elas. Olha, peço desculpa. Não faz mal. Relapse. Definitivamente. É agora não. O que é isto? O Big Ben? Escrevei-se tudo bem. Tem 3 Big Ben? Sim. Mostra-te-o. Não sei. Já estamos. Calma. Nós estamos a discutir ainda. Parece-me ser. London. London. Escreve. Não vale a pena achar. Como é que é possível? Tenho que ver. É por isso que o mundo me desenvolve. Eu estou pronto. Eu também. Como é que foi? Olha aí. Já veste a série, mano. Juro. Só vi duas séries. E esta foi uma. Aquela. Mas estava perdido. Pronto. Olha. Foi este o vídeo. Foi este. Portanto, perdemos aqui o desafio do Solflix. A parte das séries. Ganharam as meninas. 8-5. Parabéns pela vitória. Obrigada. Podes mostrar isso para a câmera? Obrigada. Para estar a mostrar. Ai, pois é que isso tem muito... Eu não percebo nada de cinema. Vocês viram. Não percebo nada. Mas olha. Se calhar vamos ter a desforra quando forem os filmes. Vamos ver. Já vi tantos filmes. Quem? Dias. Sério? Muito mais que séries. Se acertarmos nos três. Já juro. Parabéns. Obrigada. Vemos no próximo vídeo Warriors. E tudo de bom. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau.